Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Nicoletti e eu sou o vlogueiro. Eu vou estar aqui para... eu estou aqui para falar para vocês que é uma grande oportunidade imensa de estar aqui falando com vocês, fazendo esse meu primeiro vídeo. Esse aqui é um quadro especial do Matheus Cortez, aqui, é do Matheus Cortez, do canal dele. Ele me convidou para participar desse quadro e o quadro chama Conhecendo Youtubers. O que é isso? Conhecendo Youtubers. Vocês estarão me conhecendo melhor sobre as minhas propostas para o YouTube e o que eu vou fazer. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Pronto, vou lá. Sobre o que eu vou fazer. Os temas são, que eu vou estar proporcionando, vou tentar fazer. Sobre comportamentos, sobre bullying, sobre culinária, sobre animes, músicas, grupos de discussão e são esses artigos, esses temas que eu vou tentar fazer. O máximo possível eu vou tentar fazer. Um sobre um pouquinho de cada, assim, né? Isso. O meu público-alvo. O que eu quero para o meu canal. Eu quero me interagir com vocês. Por exemplo, se você não tiver nada para fazer... Ah, por exemplo, ah, não tem nada para fazer, né? Estou aqui no TED. Eu vou assistir o vídeo de Gabriel Nicolete. E eu vou estar gostando muito. E não esqueci de dar seu like também. Existem também outros vloggers super famosos que eu gosto, que eu curto, que eu me espelho. Eu sou o canal do Cristian Figueiredo, da Kefra Bilkman, da Kefra dos 5 Minutos. Deixa eu arrumar o vídeo aqui, peraí. Pronto. Da Kefra, eu gosto muito deles. Eu me espelho neles. Eu estou tentando criar um logo para o meu canal, um logo novo. Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou continuar com esse mesmo que eu estou. Aí, vocês podem entrar na minha página do YouTube. Aí vocês podem ver. Do meu canal do YouTube, vocês podem ver. E eu vou estar sempre... E falando sobre redes sociais. Mudando totalmente de assunto. Minhas redes sociais. Eu tenho Facebook, Twitter e Instagram. Eu vou estar sempre postando... Vou estar sempre postando no Facebook quando vai ter um vídeo novo. Qual o tema que eu vou fazer. Para vocês mandarem perguntas e desafios para mim. Fazer e tal. E é isso, pessoal. Um grande beijo. Um abraço a todos que gostarem do meu vídeo. Gostarem do meu canal. Eu vou estar... Eu estou... Eu vou... Eu vou... Peraí, peraí. Eu vou estar fazendo participações especiais também. Daqui a alguns meses. Depois que eu... Eu erguei no YouTube, sim, né? Com youtubers... Super youtubers que são os meus amigos. Que é o... Eu acho que vocês devem conhecer. Sobre... Faz gameplays. Davi Gamer. Pistache. Etc. Assim, né? Então, sem mais enrolações. Esse é o pequeno teaser também do meu canal. Que eu vou estar postando no meu canal. No meu canal principal. Eu vou estar... O Matheus Cortez vai estar postando esse vídeo. Eu vou conhecer no YouTube deles. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo. E o link do canal do Matheus Cortez também. Pra vocês irem lá, se inscrever. E deixar seu gostei também. Que isso ajuda muito o canal. Não se esqueça de colocar nos comentários que você gostou do vídeo. E eu também aceito ideias também para o meu canal. Então, um beijo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!